E essa aqui é a Picole, que tem tudo pra gente dar uma mudada aí no visual da casa. Conjunto sofá a dois e três lugares, tem poltronas, tem sala de jantar, tem um conjunto sofá dois e três. Como esse que nós estamos vendo, super atual, bem dentro da decoração, com pezinho alumínio. Almofada solta no assento, por R$ 1.220,00, em sete vezes sem juros. Gostou? Tem muito mais pra você aqui na Picole. É só vir aproveitar e deixar a sua casa linda, 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 do jeitinho que você merece. Tem muita promoção, tudo em sete vezes pra você. Quer mais? É só vir pra cá. É Picole.